fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha saiu agora a pouco atualização 1.20.14 tá eu postei o vídeo aí às 9 horas da manhã mostrando tá fiz um vídeo mais corrido porque já tava em cima da hora para mim postar né então já corri ali postei para vocês precisa atualizar agora né esse vídeo se Deus quiser vai estar entrando às 11 horas da manhã eu tava falando um pouquinho mais deste evento aí tá mas já deixe seu like seu canal compartilhe vídeo comigo eu só quero ver um trem que agora foi curioso acontece a última atualização que teve deixou a entrada do meu assentamento lenta deixa eu ver se vai demorar vou ter que eu tô olhando aqui pela primeira vez eu galera ficava aqui ó não tô zoando ficava uns 5 minutos para entrar né deixa eu ver se agora parece que vai ser mais rápido ó já tô com a musiquinha né ó ó ó ó vamos ver vamos ver ó ainda consertou galera então tipo assim demorava demais para o meu assentamento entrar né até ver que se ainda falta duas horas e pouco ainda né então aí ficou de boa né agora tá entrando né então é uma uma das novidades que veio aí é que né corrigiu muitos erros e bugs né como todas atualizações só que infelizmente né com o mesmo tempo que eles corrigem novos aparecem né espero que nada novos apareça aí e até a saída demorava um pouco mais não demorava tanto quanto a entrada mas demorava um pouco mais aqui saiu rapidão então isso daí melhorou para mim demais já né que acontece o evento calendário aqui ele ele tá aqui agora com um ícone ali ó mostrando né que tem alguma coisa aqui ó tem três aqui para mim clicar só que eu já cliquei ó só que não saiu ali ó não tá para pegar né se eu pegar aqui ó na verdade é para mim pegar ah tá aí ó notificação mostrando que tem alguma coisa para você fazer no calendário tá aqui galera o evento ali está mostrando que é no dia 26 né só que ali em cima atualização que é sexta dia 27 então especula aí galera que ele vai começar na quinta-feira à noite porque quinta-feira à noite vira sexta-feira no jogo tá e vai vir o evento que que vai acontecer com o evento galera vai ter como palco a comunidade vou mostrar mais para vocês fique aí vai ter um palco como comunidade a comunidade ali aquele evento comunidade vai ser o palco aí principal aí é do Halloween né e ele lá ele já fazem é aquelas aqueles rituais do mais eles fazer rituais para mandar os espíritos malignos outro lugar né e vai pedir a nossa ajuda para isso então vai ter missões ali para gente fazer e daí a gente vai ganhar prêmios né e um desses prêmios aqui eu tentei esse um pouco mais erradinho aqui ó ó que é com a música de Halloween da hora vai ter esse bichinho aqui eu vou até mostrar uma imagem para vocês dele ó que é um 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 servo decorativo aqui meio que Halloween né e não sei qual que serão os outros prêmios aqui teremos na verdade tem também o traje que a gente vai ganhar lá aí né então provavelmente deve aparecer aqui na mesma localidade do Halloween outra coisa que apareceu galera que agora minha mochila tá vazia lá embaixo perto onde você deleta é um novo quadradinho que ele organiza os itens na nossa mochila do mesmo jeito que a gente pode clicar lá e automaticamente eles organizam os itens nos baús agora chegou aqui também para mochila isso daí é muito bom né eu estou mesmo direto e reto às vezes vou na invasão eu não vejo e tenho cinco cenouros de um lado e mesmo cinco sete cenouros do outro e ficou o pano dois lotes eu não vejo e agora eu vou ter que pegar prática de antes eu sair da base clicar nesse botão para ele organizar porque além dele organizar e ficar mais fácil a gente ver esses itens que estão separados do mesmo tipo eles juntam né e ficam ali nos lotes daí é muito muito bom tá então vamos aqui também galera as imagens tá que temos aqui ó beleza essa aqui é a primeira imagem tá aqui a gente pode ver galera ou é a casa aqui ó lá da comunidade né enfeitados personagens da comunidade vai estar ali né e o mais engraçado aqui ó aqui o gato está extremamente destacado aqui extremamente destacado e a gente já teve tá é comentários da própria quem fica na hora da gente tem postagens galera nas redes sociais falando sobre gatos como se a gente fosse pegar gato mas não sei se a gente vai pegar tá vai ter um gato aí como destaque né então provavelmente ele vai aparecer em alguma parte do evento nem que seja lá parado e ele tem um pince aqui ó que doideira e aqui galera já tem o traje que a gente vai ganhar vou mostrar outra imagem dele também que a gente vai ganhar um traje né top de halloween achei muito bonito né e temos aqui ó decorações ó uns uns é órgãos aqui eu especulo tá que esses órgãos esses órgãos ali vão ser itens que talvez a gente pegue tá não é a primeira vez que a gente tem que pegar cérebro ou essas coisas acredito que esses itens vão estar presente no jogo aí talvez como pontuação a vai lá e faz sei lá o que aí você pega o coração hoje e joga para alguém lá e suba ponto pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo tá esse daqui galera é o o enfeite lá que eu mostrei que a gente vai ganhar né provavelmente a gente vai colocar na nossa base ele vai ficar possivelmente dessa forma aqui né como decoração né muito da hora e a outra tá aqui em cima e aqui você pode ver tem outro gato aqui ó e tem um fantasminho aqui esse personagem aqui que que é isso galera que que é isso e aqui galera a gente tem outra imagem já dentro do evento tá né não sei se a gente vai ter só um aí deu branco só um uma localidade como evento principal vai aparecer mais localidades tá como que vai ser não sabemos mas sabemos que esse daqui é um dos todos os eventos né e aqui a gente pode ver né os personagens aqui que aparece ali na comunidade né que eles vão estar presente tá um cemitério aqui ó muito da hora muito da hora e aqui ó galera ó o pessoal nosso personagem com traje aqui que show né então esperamos aqui o que a gente consiga que eu consigo você consiga pegar esse traje aí ó muito legal né galera ó ó ó é que chique aí galera tá muito é muito temático de de Halloween o adoro 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 né e aqui tem uma outra coisa que é a imagem né do do jogo isso aqui não é não é do meu jogo tá a própria que eu postou lá no site dela e tá aí ó novamente a imagem do nosso traje ó que bonito galera que da hora em show de bola demais ó e tem uma mochila ó teremos uma mochila também tá temos o visual de mochila pode ver que ela tá aqui ó como uma caveira né e aqui galera agora é o botãozinho que eu falei para vocês que organizam né você pode ver que é a mochila aí tá com cheio de itens aleatórios aqui e todos organizado ali por tipo tá olha que chique muito da hora mesmo galerinha galerinha então é esperar né esperar aí a data né a data aí do do Halloween né é provavelmente vai ser eu acredito que vai ser quinta-noite depois de oito nove horas dependendo do seu fuso horário aí e se caso vim é antes ou vim depois a gente vai trazer o mais rápido possível qualquer outra notícia desse evento a gente vai trazer o mais rápido possível tá e pelo que ó ele tá aqui ó vai terminar lá para o dia cinco né então aí ó por mês que vem né então a gente vai ter ali galera um prazo ali de se for vinte e sete para cinco dá para quatro uns nove e uns oito a dez dias ali né para tá completando este evento aí né muito da hora deixa esse comentário se achou estou muito ansioso tá que pena que não começou hoje na hora que você vai atualizar o pessoal faz assim vou jogar vai jogar assim ah não vai começar hoje vai tá de boa muito obrigado sua volta de hoje no próximo peraí eu posso ganhar mais de cem reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto isso mesmo é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser caraca então peraí que eu vou fazer isso aqui agora sai fora sai fora se você não sabe galera qual é o aplicativo que você assistir vídeos engraçado do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso e se você convidar os amigos você ganha uma grana top então vou deixar download na descrição desse vídeo galera que você vai lá baixo aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada mais também tá na descrição desse vídeo logo aí embaixo daí você começa a se divertir assistindo o vídeo mais corre galera convida os amigos a mãe cachorro o tio periquito zumbi dinossauro não peraí apesar que isso dinossauro pode até usando de celular a gente não sabe os zumbis no jogo estão e é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando pics e usar onde quiser pagar conta pagar luz pagar comida ou comprar coisas no jogo estão baixo na descrição